E nós vamos ao vivo com ele, o Flávio Veras, que tem mais informações justamente sobre o tempo, né? O Flávio está nas ruas da cidade, juntamente com o Rosildo Moura, a gente viu o tempo nublado, Flávio Veras. Hoje, inclusive, pela manhã, você já chegou na redação. Ai, que friozinho, Ana! Tá com frio, Flávio? Não tá acostumado com esse tempinho, a temperatura tão agradável hoje? Bom dia pra você! Bom dia, Ana! Isso é bule! Eu falei assim, tá um friozinho. Não é algo que Três Lagos está muito acostumado, né? O Três Lagoeste está muito acostumado. Nesse momento agora, Ana, como o Totó já adiantou, é 20 graus a temperatura. Mas assim, eu te garanto que eu tô aqui na rua, a sensação térmica, na verdade, é um pouquinho mais baixa. Até comentando aqui com o nosso cinegrafista, o Rosildo Moura, que esse ventinho, ele dá aquela sensação de um pouquinho mais de frio. E como o Rosildo acabou de mostrar também, o tempo está totalmente encoberto. Bem diferente dos últimos dias, né, Ana? Que a gente via aquele tempo entre encoberto, algumas nuvens, mas não era totalmente fechado como tá hoje. Então, quer dizer, Ana, a expectativa é de chuva pra essa sexta-feira, assim como no final de semana, se a previsão do tempo acertar. Além disso, uma coisa que ela acertou, que com essa vinda dessa frente fria a chuvas, traria a queda na temperatura. E tá em torno do que foi preconizado por eles, viu, Ana? 20, 21 graus, então o final de semana vai ser esse tempinho assim. De manhã esse friozinho, se o tempo ficar fechado, permanece. Mas a tendência é que ao longo do final de semana o solzão volte de novo e aquele calorão típico do outono. Friozinho de manhã, calor à tarde e um pouquinho mais fresco à noite vai ponderar aqui em Três Lagoas. Eu volto com você.